Se você é um fã da série The Walking Dead, Zubi Nation, entre outros, com certeza eu tenho uma boa novidade pra você. Trata-se de um jogo de sobrevivência no apocalipse zumbi que está em fase de desenvolvimento, então não adianta ficar buscando na Google Play. Tô falando do Among the Dead Ones, que é um jogo de apocalipse zumbi no melhor estilo Survivor Horror, onde você terá que sobreviver num cenário devastado, com recursos praticamente zerados. O jogo é uma mistura de um pouco de DayZ com H1Z1. Eu vou apresentar algumas características do jogo que são sensacionais. Então, se você gostar, já deixa o seu gostei aí, tá ligado? Se você curte jogos de apocalipse zumbi, mundo aberto. O jogo, aparentemente, haverá três tipos de zumbi. Que são os normais, né? Aqueles que ficam em pé e vão pra cima de você e tal, mas numa velocidade mais moderada. Vai ter os rastejadores, que são aqueles que estão mutilados já no chão e ficam lá se arrastando com a mão, só com o cotoquinho. E tem os corredores, que esses daí são aqueles que já estão no nível de mutação mais avançado, que vão ter uma velocidade maior e são mais preocupantes, né, mano? Porque você vai ter que correr dele. A parte boa é que todos os zumbis serão mutiláveis, galera. Então, assim, você vai poder dilacerar braço, perna, pescoço, arrancar olho, orelha e tal. Não, aí eu já tô exagerando, né? Já tá indo pra um nível mais hard, mas serão todos mutiláveis. Você vai conseguir arrancar o braço, a perna, vai ser muito louco. O desenvolvedor, a princípio, ele colocou o jogo em primeira pessoa, mas ele já garantiu que haverá a possibilidade de colocar em terceira pessoa. É interessante também que você vai ter um relógio biológico, ou seja, um relógio onde indicará a sua fome, a sua sede, a sua saúde, a sua estamina. E você vai ter que administrar tudo isso com os recursos que o jogo vai lhe oferecer, né? Porque ele é uma sobrevivência. Então, assim, você vai começar com os recursos básicos. Vai começar com a lanterna, meio falhada, um bag vazio e etc. E você vai ter que se virar, achar comida, achar armamento, achar recursos para sobreviver. O jogo, ele é feito na engine Unreal 4, que é a mais top que tem no mercado hoje, galera. Ela é uma engine nova, tá ligado? Mas, assim, já é uma engine muito promissora, que ela é muito top, galera. Então, assim, vai ter... o jogo vai ter gráfico, né? Vocês estão vendo algumas imagens de fundo? Isso daí já é a parte do desenvolvimento, né? Então, o que a gente pode esperar aí para um possível alfa, são coisas bem mais avançadas do que isso daí, tá? Como eu falei, o jogo, ele é inspirado em DayZ. A possível data de lançamento, muitos vão perguntar, Meu Deus, mas quando sai esse jogo que eu preciso? Estava confirmado para o começo de 2017. Mas, com certeza, teve um super caos, principalmente de financiamento. Então, assim, vou deixar o link na descrição. Quem quiser ajudar o desenvolvedor com alguma quantia, que é o sistema de financiamento aí para os desenvolvedores indiais, né? Então, você acessa lá e dou uma quantia. Com certeza, isso ajudará muito o desenvolvedor, você não faz ideia. Então, eu pressuponho que a alfa saia ainda este semestre, porque se estava confirmado para o começo do ano, ele tem basicamente seis meses aí para corrigir e conseguir lançar uma alfa, né? Então, assim, como é um jogo de sobrevivência, você vai poder coletar itens do chão, e assim como dropar itens. Sua bag está cheia, você vai lá e dropa algum itemzinho. O jogo, ele será grátis, segundo o desenvolvedor, e vai pesar mais ou menos um gigabyte. Então, mano, possivelmente vai rodar em vários dispositivos. Claro que você não vai tentar instalar no seu Motorola V3, né, galera? Ele vai ser offline a princípio, tá, galera? Porque, segundo o Twitter do desenvolvedor, ele teve um problema com a engine, e esse problema impossibilita o jogo ser online a princípio, coisa que ele está tentando resolver. E o mais louco, o mais sensacional é a ambientação. Então, assim, vai ter dia, vai ter noite, vai ter chuva, vai ter neve. E, tipo assim, por exemplo, eu estou no servidor do South America, e agora são 2h50 da tarde. Então, no jogo também vai ser 2h50 da tarde. Então, assim, ah, aqui está sol, então vai estar sol, entendeu? Vai estar, quando for 9h da noite, vai estar de noite no jogo, tá ligado? Isso é muito louco, mano, isso é muito louco. E, referem, voltando ao assunto lá da questão de doação, possivelmente, esse sistema aí de doação, todo mundo que doar uma quantia, vai ser, vai ter um acesso ao beta do multiplayer. Então, que nem eu falei, é vantagem fazer uma pequena doação. Eu vou tentar fazer uma doação singela, né? Para poder ajudar o desenvolvedor aí, a ele não parar, porque, galera, tudo é custo. Então, assim, para você desenvolver um jogo, você precisa ter verba para, entendeu? Às vezes, comprar, mano, um plugin, sei lá, Ah, não sei, eu não desenvolvo o jogo. Mas, ah, preciso comprar um plugin, precisa, meu, um direito autoral disso, daquilo. Você precisa de verba. Se não tem verba, seu desenvolvimento para. Então, não deixem cair no esquecimento esse jogo muito promissor. Among the Dead Ones, galera. Gravem esse nome. E se você está entusiasmado, assim como eu, mano, você vai deixar o gostei aqui para fortalecer, porque aí esse vídeo vai expandir, vai alcançar mais pessoas, entendeu? Se você não é inscrito, você vai se inscrever aqui para ficar antenado a mais notícias, não só desse, de outros jogos aí promissores que eu estou captando, entendeu? E ativa o sino, porque a notificação vai chegar na tela do seu smartphone. Você vai conseguir saber quando o vídeo for lançado, tá ligado? Vai ser muito louco, galera. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou!